Você sabia que é o sócio da Canção Nova que ajuda a manter também projetos sociais? Por isso a Rede de Desenvolvimento Social apresentou o balanço das obras no primeiro semestre. Uma nova profissão. Roupas, algumas coisas e mais reparos. Concertos, né? Eu faço alguma coisa, se eu pego alguma encomenda, daí eu faço pra vender também. Um novo aprendizado, pretendo trabalhar com isso. Fazer boneca, fazer flores, pra vender mesmo. Um novo talento. Por que você gosta do balé? É porque é muito, 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 muito legal e divertido. Essas são algumas das cerca de 500 pessoas atendidas no primeiro semestre deste ano na Rede de Desenvolvimento Social da Canção Nova. Nós atendemos a população de Cachoeira, alunos a partir de seis anos até a melhor idade. Então, o objetivo dos projetos sociais da Canção Nova é contribuir com a formação da pessoa. Formação humana. Isso é o que mais chamou a atenção dessa mãe. Também tem esse lado espiritual que também visa esse outro lado, né? Da criança, sua formação como pessoa, como ser humano. E isso tudo graças a essa obra que é uma obra de Deus, né? Ninguém é bom sozinho. A frase de Monsenhor Jonas Abebe, que é tema dessa 12ª edição da Feira Interdisciplinar, mostra que é a união de muitas mãos que faz tudo isso acontecer. Na feira, houve apresentação musical, oficinas de artes, jogos, informática e premiação de esporte. Tem bastante oportunidade, né? Para o pessoal que, às vezes, não tem muito o que fazer. Aqui tem bastante coisa para ser feita. A cada semestre, são muitos motivos para agradecer. Porque se não for sócio, nós não teríamos as nossas obras sociais da Canção Nova. Nenhum educando paga para estar aqui. Só fazem mesmo a matrícula, né? Passam pelo assistente, nosso assistente social. Mas tudo gratuito mesmo. E agora eu vou ter. Más! Am�! Am�!